Música Vimos te encontrar em tua casa, ó Senhor Somos o teu povo reunido em teu amor Reunido em teu amor Ó Pai, nos reunimos em torno do altar Pra celebrar a ceia, a memória do Senhor Trazemos nossa vida, queremos te louvar Por aquilo que nos dá, nosso canto é gratidão Vimos te encontrar em tua casa, ó Senhor Somos o teu povo reunido em teu amor Reunido em teu amor Ó Pai, nos alegramos em torno do altar Em celebrar a ceia, em nome do Senhor Nas fontes de alegria, queremos te seguir Pois um dia nos darás um lugar bem mais feliz Vimos te encontrar em tua casa, ó Senhor Somos o teu povo reunido em teu amor Reunido em teu amor Vimos te encontrar em tua casa, ó Senhor